Vocês acolheram-me, vocês ajudaram-me muito, aliás, se eu tenho trabalho e uma casa, é a vocês e à vossa bondade que eu devo. Eu sei que para muitos de vocês aquilo que aconteceu naquele dia significou algo divino, mas eu sou só uma pessoa normal como vocês. Mas eu não sou santo, eu não mereço a vossa fé. Por isso há alguma coisa que devia merecer a vossa admiração. Eu acho que é esta vossa união, esta força que vocês têm como comunidade, é a vossa alegria. Aliás, eu acho que devia ser isto que vocês deviam estar aqui a celebrar hoje. E eu fico muito agradecida e muito contente de vos ter encontrado. E precisava de vos dizer isto. Obrigada. Obrigada. E esta não ter tiros, tá bem? Vamos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.